O Vinho Andrade é cantor profissional há uns 4 anos e de apresentação em apresentação, ele, claro, utiliza muito a voz e por isso faz uma boa preparação vocal antes de soltar o gogó. Música Normalmente eu faço o aquecimento vocal e também a nebulização da voz e sobre a hidratação eu costumo antes de cantar contar os litros que eu consumo ali. Eu em média 2 litros ali por apresentação. É importante nós cuidarmos da nossa voz, sabe? Para a minha profissão e para as outras demais profissões é muito importante, a gente utiliza bastante. A voz é a principal ferramenta de expressão do corpo e sem percebermos usamos ela o tempo todo. Porém, profissionais da voz, como cantores e os comunicadores, utilizam ainda mais e por isso precisam redobrar os cuidados vocais. A voz realmente é um dos maiores instrumentos que nós temos para demonstrar nossas emoções, para a gente conversar e para a gente interagir com outras pessoas. Por conta disso, a nossa voz é tão importante, por isso a gente deve cuidar bastante dela. Ela é importante não somente para quem utiliza ela profissionalmente, mas para todo mundo. Porém, quem utiliza ela de uma forma profissional, ou seja, com suas atividades laborais, suas atividades profissionais, a gente chama de profissionais da voz. Pois eles utilizam a voz em seu ambiente de trabalho e precisam dela para continuar desenvolvendo suas atividades de trabalho. O que costuma aparecer mais são nódulos, pólipos, cistos, que são patologias que são causadas pelo mau uso e abuso vocal. Para evitar problemas vocais, a fonoaudióloga orienta ficar de olho na saúde da voz. Ah, e sem descuidar da hidratação. Sempre que você puder ter atenção, observe como sua voz está. A sua voz, ela lhe dá dicas. O nosso corpo, ele fala. Então, se ele está dizendo que tem alguma coisa errada, acredite. Ele vai demonstrar como? Através de alguma falha, durante uma conversação, durante um canto. Ela pode, durante um canto, desafinar. A gente não conseguir manter alguma postura que gostaria de manter. É importante que em casa, gente, além de ter atenção, hidrate bastante, como bebendo golinhos de água ao longo do dia. O pessoal que tem nebulizador em casa, é importante que, se possível, procure um profissional para que ele oriente a respeito da nebulização. Assim como evitar qualquer alimento e bebida que possa aumentar refluxo e aumentar qualquer desconforto vocal. Mesmo sem nenhum problema vocal, o Vini apostou num acompanhamento profissional para ganhar potência e mais qualidade na voz. E hoje, não se arrepende. Em cima dos palcos, a gente percebe alguns erros, né? A gente, querendo ou não, a gente se escuta no palco, né? A gente percebe que alguma coisa não está legal. E a gente precisa aperfeiçoar essa voz, né? E a gente procura um profissional para ajudar nesses pontos. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar a minha situação. Se fosse mulher filha, tava tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego não.